Bem-vindo a mais um vídeo de papo com alcinha. E hoje eu trouxe duas meninas novas aqui que vocês ainda não conhecem. Por favor, se apresentem. Eu sou a Yasmin, tenho 21 anos, faço conteúdo de humor e algumas mancinhas também no Instagram e os outros redes aí. Eu também sou a Yasmin. Um pouquinho mais alto do que aqui. Aqui eles estão um pouco longe da gente, né? São surdos. Desculpa, tem um dia, mãe. Eu também sou a Yasmin, tenho 23 anos, sou baiana. E eu também gravo um pouquinho de humor, um pouquinho de dancinha. E aqui temos duas Yasmin. Agora na noção, a gente não tá escolhendo mais, né? Pessoas que tem umas diferentes. É Maluma, 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 Yasmin, Yasmin, Yasmin 2. E assim a gente vai seguindo. Mas vamos embora. E vocês já moravam em São Paulo? Conta um pouquinho aí. Eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro. Aí eu vim pra cá pra trabalhar, pra fazer parte da mansão. E agora tô aí. Já trabalho como influencer? Já. E você? Não, eu não trabalhava como influencer. Eu conheci o Romariz e ele me fez o convite pra poder ficar uns dias na mansão, pra você gostar. E eu já moro em São Paulo, já tenho um ano e meio, mais ou menos. Você trabalhava com o quê? Então, eu sou designer de sobrancelha e size designer. Legal, tô precisando. Aproveita que você vai fazer cílios aí lá. E, ó, como é um papo calcinha, né? Vamos conversar aqui os papos. Vamos falar de homem, né? Vocês gostam? Não sei, talvez. Não sei. Eu não gosto não, entendeu? Eu adoro. Eu amo. Eu queria saber se vocês tem alguma historinha engraçada pra contar pra gente, de algum date assim, que foi catastrófico. Pode começar. Então, eu acho que uma das piores experiências que eu tive foi eu ter que sair com um cara. Tinha acabado de conhecer ele pela internet. E aí eu fui sair com ele. E aí quando a gente saiu, a gente foi num cinema. Não deu dez minutos de filme. Aí ele foi e falou, pô, vamos sair daqui. Eu falei, tá, vamos. Pô, nem pra disfarçar. Vocês tão complicados. Deu nem dez minutos. E ele já, pô, vamos sair daqui. Eu falei, tá, era um cara muito bonito, era um cara muito atraente. E aí, tipo, a gente saiu, foi na casa dele. Aí a gente acabou jantando por lá. O papo bom pra caralho. Ficou bom. Piii. 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 O papo tava ótimo e tudo. E aí quando a gente foi no, no vamos ver, que eu também não tenho, não tenho muita frescura. Se eu quero, eu vou, é pronto. Porque eu sou, eu sou mulher já, né? Não preciso ficar, não preciso ficar nessa. Se eu quero, vou e pronto. Quando a gente foi, ele falou, poxa, eu vou tomar um negocinho ali rapidinho. Eu não acredito nisso. Nossa, mas ele também deu, assim, de caixa de bala. Ele pode disfarçar, eu vou ali no banheiro, pô. Como é novo, buscar uma água rapidinho? Eu vou tomar um bagulhinho ali e já volto. Ele falou exatamente assim, vou tomar um bagulhinho ali e já volto. Aí eu falei, pô, deixou. E aí tipo, ele voltou, aí tipo, a gente foi pro vamos ver. E cara, não durou tipo, 5 minutos, tá ligado? Um negocinho. Falei, cara, com um bagulhinho, imagina, sei o bagulhinho. Sabe qual é o pior dessa história toda? Que eles ainda tem coragem de dizer pra gente assim, Teve o mesmo tempo que eu, não foi porque eu não quis. É, né filha? É. Foi um pouquinho assim, sabe, complicado. Eu falei, pô, tirou do filme que tava da hora, tá ligado? Eu queria assistir o filme, cara. Agora chegou em casa e ele só ficou no cinza, né? O filme tava bom, entendeu? Tava uma delícia o filme. E aí a gente foi e deu no que deu, né gente? É muita história que mulher tem pra contar sobre questão de date que foi horrível. Tem muita história, tem muita história. Quer contar uma? Eu tenho uma pra contar também. Eu tenho uma também. É tipo assim, eu saía com um garoto e eu achava que ele era lindo, né? Na época. Ele ainda continua lindo, mas enfim. Ele era muito bonitinho, muito fofinho e tal. Aí a gente foi se conhecendo. Aí eu fui tipo assim, não fui já de cara, né? A gente saiu acho que umas duas vezes na balada e tal. Só que no final a gente nunca, porque ele sempre corria. Pensei, gente tem algo com esse estranho com esse menino. Será que ele não gosta? Aí finalmente rolou, né? Chegamos lá na hora e não durou nem um minuto. Porque aí o negócio ele empurrava mole. Mole! Ah não, gente. Eu de verdade... E pior que não foi tipo assim, eu já conversei com pessoas que tiveram experiência e... Foi a mesma coisa. Foi ele? A mesma coisa. Não, você acha que... Pelo menos o senhor tomou alguma coisa. Aí não foi pior. Durou pelo menos cinco minutinhos, né? Gente, é muito pior. Não foi nem um minuto. Cara, tipo assim, pros caras que tiverem assistindo esse vídeo. Se você, tipo, não tiver no mesmo pique que a moça ali, você não tiver com o seu negócio legal, não vai. Não vai, de verdade. É muito chato. É muito chato isso daí. Eu passei uma vez por uma situação do tipo... É porque empurrar mole é sacanagem. Eu passei por uma situação uma vez, assim, do tipo... E aí ele foi lá e na hora que eu vi, eu falei, não, isso daqui não tá legal. Eu olhei assim, falei pra ele, você tá bem? Aí ele foi e falou assim, não, é que tipo, eu tô muito nervoso, pá, não sei o quê. É aquela mesma historinha, você é muito gostosa. Seu delineado tá top. É que você guardou cabelo, eu achei muito hidratadinho, nossa. Aí eu fui e falei com ele, eu falei, pô, então não vamos então. Aí ele disse, não, pô, mas aqui é tanto, pá, é muito difícil de te ver. Aí eu falei, cara, desculpa, mas eu não vou encarar essa. Me desculpa. Tô fora. Não tá, não tá funcionando. Tenta tomar alguma coisa assim e tal. Ah, eu não tomo essas coisas e tal. Eu falei, então a gente vai cancelar o date aqui agora, que não dá. Experimentem tomar um copinho de whisky. Às vezes é melhor do que um azulzinho. Exatamente. Entendeu? Copinho de whisky. É, sim, sim. Você começa a ver as coisas com um gosto maior. É, copinho de whisky, né filha. Pode ser que você fique menos nervoso, né, porque bebida tira vergonha. Olha, não tem putaria não. Minha história é só uma história desesperadora, assim, num date que eu tive com um cara. É um cara que insistia muito. É que eu não gosto de sair assim, é que eu sou meio chata, né. Aí eu nunca saio com as pessoas. Quando eu saio é porque a pessoa se humilhou, porque a pessoa se humilhou três meses pra ficar comigo. Aí eu fui sair com um carinho aí, que se humilhou um pouquinho, né, tadinho. Aí eu falei, vou dar uma chance pra ele, que eu acho que ele quer muito, né, vambora. Foi por pena. Aí eu... Pura pena. Aí eu... Ficou fazendo caridade, hein? Ficou fazendo caridade, você nasceu pra lá. Eu dou um biscoito. É. Aí eu fui jantar com ele. Aí ele começou a contar da ex dele. No começo. Nossa. E eu querendo comer. Aí ele contando da ex, ele não parava. Ele ficou, tipo assim, papo de mais de uma hora, contando a história dele com a ex dele. Meio que se justificando que ela era louca e não sei o que. Aí eu já vi os sinais, entendeu? Minha filha. Eu já vi os sinais. Tchau. E aí, gente, eu não aguentando mais. E eles, tipo, nem comeram a comida dele. E eu já tô terminando o meu prato. Eu tô super incomodada. E aí... Eu mandei mensagem pro meu pai. E falei, papai, me liga. Manda eu ir embora, por favor. E eu falei, ó, onde eu tenho que ir embora agora? E eu tinha, tipo, 20 anos, 19 anos. Aí meu pai me ligou, falou... Acho que já ocorreu isso. Isso aqui é nananã, você tem que ir embora nananã. Aí meu pai foi e me buscou ainda. Meu Deus. Isso não é um pai. Meu pai me salvou daquele mês. Meu pai me salvou daquele mês. É um prefeito. Aí o menino ainda, depois eu descobri que ele era um salafrário, um safado, que bateu na ex e escrou todos os sinais que estavam lá. E graças a Deus meu pai me salvou, entendeu? Eu ia ser você apanhando hoje, mas você não perdeu, você se livrou. E aí? Obrigada, pai. Te amo. Eu tenho essa mesma questão. Eu escolho muito. E aí quando eu escolho... Mas eu escolho os piores. Os tempos piores. E é por isso que eu tô solteira, eu não aguento mais. Impedição pra achar um namorado. E agora essa questão de tipo... Manda aí os currículos, tá galera? Pra Malu aí que a gente vai fazer aí a... Vivendo num celibato que eu não pedi. Que eu não pedi. Eu tô vivendo sem homem. Não foi isso que eu pedi. Eu tô vivendo sem homem, mas não foi porque eu pedi. Cara, juro, de verdade, eu pego e começo a trocar uma conversa com o cara, hoje em dia é assim. Eu já aceitei tanta coisa de namorado meu, que hoje em dia o cara trocou ali o mas por mais. Não, não quero mais não. Que isso. Tchau. Pelo amor de Deus. Eu só bloqueio por um motivo. Eu ainda dou uma chance. Eu dou uma, dou duas. Eu só não gosto que converse comigo mandando muitos emojis. Sério? Eu não mandei conversar com ela. Nossa. Não, mas homem, que emojis que fica perturbando o tempo todo. Tá fazendo o que? Quer ficar ligando, chamada de vídeo lá. Nossa, todos os dias. Tinha um menino que eu conheci e tipo ele todos os dias. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá fazendo o que? Bom dia, tudo bem? Tá fazendo o que? Já sabia até o horário que ia mandar mensagem. Ele desalinhava pra todas? Eu acho que era. Pelo amor de Deus, né? Uma lista de transmissão assim que mandava pra todo mundo. Chega na roda de amiga que fulano me mandou boa tarde. Ah, ele mandou pra mim também. Se for pra fazer vídeo aqui. Esses dias eu tava aqui. Eu tinha chegado já na mansão. E aí um cara do nada começou a me mandar mensagem. E aí ele foi conversando comigo por rios. E os rios eram todos deles. Se fosse um rios tava bom. Todos deles. Se fosse um tava bom, mas foi uns 10. Como assim? Tipo, ele começou a conversar comigo. Aí ele começou a mandar um rios dele que tinha alguma frase escrita. Tipo, se eu te pegar vai ser de tal jeito. E quem muito fala, pouco faz, né? Aí depois... É que eu sou de falar, não sou de fazer. Aí depois ele mandava outro rios dele. Se eu falo, não faço o que eu falo. Continua. Ele mandava outro rios dele. E aí mandava alguma coisinha escrita embaixo. Outro rios dele e outra coisa embaixo. Ela viu. Foram muitos rios. Eu falei, para de responder. Cara, bloqueia. Eu começava a curtir só. E depois eu nem respondia mais. Aí tipo assim, eu demorei... Ah, mas já era tanto que o dedo doía, sabe? Eu demorei pra responder porque tipo, eu tava ocupada. Tinha coisas pra fazer. E aí, ele foi e falou assim. Ah, você não dá nenhuma atenção. Ele falou alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, você sempre conversa com as meninas assim? Porque, mano, você falou isso? Tipo, eu xingei. Eu falei, tá ligado? Não sei se você vai conseguir colocar a pima. Se você acha que esse truque vai dar certo, pode parar agora. Falei, eu mandei um áudio. Eu falei, caralho, você conversa com as meninas assim? Porra, que coisa... Eu falei, tipo, meio que estranho assim, tá ligado? Aí ele foi e falou assim, ah, eu queria testar. Eu falei, caralho, já descobriu que tá ruim. Aí eu xingei. Já descobriu que tá errado. Tá horrível, tá horrível. Não façam isso. Homens, não façam isso. Pelo amor de Deus. Tá? E não fica enxergando o sapo também, ligando, perguntando o que o pessoal tá fazendo o tempo todo. Que isso é um porra. É, e tem outra questão. Se você, tipo, tá conversando com a mina e você não tem intimidade com ela, não fica mandando um rio de que você vai macetar ela pra depois você não entregar pro pau. Eu nem teria respondido. Chega na hora. Eu nem converso pra mim. Chega na hora, você prometeu tudo e entregou nada. E ele continuou mandando mais um porra aí. Ah, talvez vai dar. Falando, ah, você nem me segue, né? E fala mal, gente. Ele mandou uma mensagem que eu te dei no latão escondei. Ele falou assim, up. Up. É, tipo, aquele ar que você manda nos vídeos que estão flopados pra subir, tá ligado? Falei, mano, eu tô com o que fazer. Aí eu falei, e assim, a gente finaliza o vídeo. Tem tanta conversa aqui. É uma história pior que a outra. Uma hora de vídeo aqui se deixar, a gente fica falando. Mas, gente, muito obrigada aí pra quem assistiu. Gente, gostou do vídeo? Faz o quê? Deixa o like. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dela. Depois vocês falam o que vocês acharam das histórias, o que vocês acharam dela. Deixa aí nos comentários. Conta as histórias de vocês nos comentários. Contem, contem. Se a gente quer saber, eu vou ler, tá? A gente pode fazer um vídeo reagindo às histórias deles. É verdade, boa ideia. Ó, o próximo vídeo do Papo Calcinha vai ser os vídeos reagindo aos comentários de vocês. Isso aí. Contem histórias. Contem com as meninas também, que eu sei que vocês também passam perrengue com a gente, tá bom? Mas, gente, é isso. Beijos e até a próxima. Beijos! Tchau.